Oi gente, meu nome é Sara Ellen e esse aqui é mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês as matérias que eu tive no curso do meu primeiro semestre de odontologia, tá bom? Então eu vou falar para vocês, mas antes disso já deixe seu like e se inscreve aqui no canal para me ajudar, por favor. Então vamos lá gente. Segunda-feira eu tinha fisiopatologia. O que é fisiopatologia? Nós estudávamos sobre conceitos, adaptações celulares à doença, resposta, dano e morte celular, hipertrofia, hiperplasia e por aí vai. Então no meu primeiro período, que era antes do intervalo, de terça-feira, eu tinha saúde bucal coletiva 1. Que estudávamos sobre promoção à saúde, a comunidade como um todo, enfim, basicamente entender o indivíduo como um todo. Ainda na terça-feira, no segundo período, depois do intervalo, nós tínhamos anatomia dental 1, que é o estudo sobre a nomenclatura dos dentes, como é o nome de cada dente, o número, quando a posição do dente está de um jeito, é o nome, quando está de um outro jeito, a visão já muda, é outro nome. Enfim, conceitos gerais de anatomia dental 1. Na quinta-feira nós tínhamos base de biomateriais odontológicos. Funcionava da seguinte maneira. Uma quinta-feira era estudo na sala, você estudava os conceitos gerais. E na outra quinta-feira nós íamos para o laboratório. Aí você sai do ensino médio e acha. Ai, eu nunca mais vou ter física. Ai, eu nunca mais vou ver isso. Vou me ligar. Não. Se você vai fazer odontologia, você vai ver física em base de biomateriais odontológicos. Essa matéria explicava como cada material restaurador funcionava dentro do dente do paciente, como é que era e por aí vai. E como eu disse, na outra quinta-feira da semana era o laboratório. E era nessa aula que eu me sentia a própria dentista. Porque eu usava touca, luva. E eu mostrei os meus materiais num vídeo anterior. Eu vou deixar aqui em cima nos cards, tá bom? Se você não viu, veja e dá aquela forcinha para a amiga aqui. Então, nessa aula, nós utilizávamos aquilo que a gente estudou na sala de aula, nós fazíamos no maniquí. E na sexta-feira, era bases morfológicas do corpo humano. Nessa aula, no primeiro período, era dentro da sala. Estudávamos os conceitos e tudo mais. E no segundo período, depois do intervalo, era no laboratório, onde nós íamos à peça. E sim, gente, no laboratório nós víamos os cadáveres. Então, estudávamos aquilo que tínhamos estudado na sala de aula. Que era sobre sistema cardiovascular, ossos, articulações, sistema digestório e por aí vai. Então, pessoal, era basicamente isso. E no sábado, nós temos humanização e saúde, que é um EAD, que a minha faculdade tem. Só que ninguém entrava certinho para fazer no sábado. Ninguém entrava certinho, assim, tipo, sábado eu tenho que estudar humanização e saúde. Não, porque o soro ficava lá no site da faculdade. Então, a gente podia entrar na semana e fazer, entendeu? Ai, Sara, você esqueceu a quarta, você não falou da quarta. Gente, eu não esqueci a quarta. Eu pulei porque dia de quarta-feira não tinha curso de odontologia. Tipo assim, não é que não tinha o curso, mas não tinha aula para a minha sala. Eu não sei nas outras salas, eu sei que a minha sala não tinha. Então, dia de quarta-feira era oficina. Nessas oficinas, no primeiro período, esse intervalo, era oficina de informática. E depois do intervalo, era oficina de inglês. E essas oficinas, elas ajudavam muito para poder contar como horas complementares. Então, eu e algumas amigas lá do meu grupo, nós íamos, além de ganhar as horas complementares, nós completávamos aquilo que faltou da gente fazer um resumo para a gente fazer, para as provas, para estudar. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha explicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Deixe aquele seu like. Se inscreve aqui no canal. E é isso, gente. O meu Instagram também vai estar passando aqui na tela. Entra lá, me segue. Porque lá tem resumos que eu coloquei no drive de provas que eu fiz no meu primeiro semestre de odontologia. Tá bom, gente? É isso. Beijos!